oi todo mundo junto com a mão da cima assim ó ó uma tarde tão linda de sol ela me apareceu todo mundo com um sorriso tão triste e olhar tão profundo já sofreu suas mãos tão pequenas e frias sua voz tropeçava também e falava da infância de lágrimas nunca teve ninguém todo mundo nunca teve amor não senti o calor por alguém nem sequer ouviu a palavra caindo sem mim não existiu sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece que a gente padece sem querer pra onde ela vai eu nascer de ser nunca teve amor não senti o calor por alguém nem sequer ouviu a palavra carinho sem mim não existiu não sei de onde ela veio pra onde ela vai eu não sei o que de onde ela veio pra onde ela vai eu não sei o que de onde ela veio pra onde ela vai só vocês nascer de ser nascer de ser nascer de ser pra finalizar é uma história de amor que não se realizou é uma história de amor que não se realizou é uma história de amor que não se realizou é uma história de amor que não se realizou obrigado